Frustrante depoimento do Tenente-Coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, depoimento que deveria ter sido prestado ontem na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas não aconteceu porque o Tenente-Coronel, albergado com um habeas corpus concedido pela ministra Carmen Lúcia, que o dispensava de responder perguntas que lhe pudesse causar prejuízos na órbita do processo criminal. Então, ele aproveitou-se dessa situação e não respondeu nenhuma indagação dos deputados e senadores. Sequer uma indagação feita a nível até de gozação, se ele sabia qual era a idade dele, ele citou o habeas corpus e a orientação de sua defesa de não responder nenhuma das perguntas. Na verdade, foi um momento triste, triste, muito mais para ele, um jovem, um jovem oficial superior do Exército Brasileiro, com futuro, com futuro na carreira militar, já já poderia chegar ao generalato e encerrou sua vida militar, até antes de ser ajudante de ordens, briosa, porque com louvor em todos os cursos que fez para chegar ao oficialato superior do Exército. Também deprimente, também feio, ruim, para a própria corporação, que está na obrigação de tomar uma medida contra o comportamento do tenente-coronel, coronel, que foi o ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, coronel, tenente-coronel Mauro Cid. Decepcionante para a sua família. O que o sofrimento, o sofrimento que experimentam os seus filhos, na convivência com os colegas, nas escolas, nas universidades, a humilhação experimentada pela mulher, e por que não dizer para o seu pai um general respeitado no Exército Brasileiro. Decepcionante. Infelizmente, a política no Brasil, a administração pública tem motivado essas situações e nós vamos perdendo mais quadros. Infelizmente, esta é a ordem nacional no momento. A participação do tenente-coronel Mauro Cid, além dessas decepções que eu já citei, causou decepção também a todos os integrantes da CPMI e, sobretudo, ao presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o deputado federal Arthur Maia, que falou ao final da reunião de ontem.